Olá amados, que alegria ter vocês aqui em mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos juntos na fé! Liturgia do dia 19 de setembro de 2024, 24ª semana do tempo comum, quinta-feira, primeira leitura, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que, ao terceiro dia, ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, e depois, aos doze. Mais tarde, apareceu a mais de quinhentos irmãos, de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois, apareceu a Tiago e, depois, apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a Igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéreo. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado e é isso que crestes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Daí graças ao Senhor, porque ele é bom. Daí graças ao Senhor, porque ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Daí graças ao Senhor, porque ele é bom. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Daí graças ao Senhor, porque ele é bom. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Daí graças ao Senhor, porque ele é bom. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus, com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando, se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu, Fala, mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentas moedas de prata, o outro cinquenta. Como não tivessem com o que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, Acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse, Tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão, Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés, ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação, ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça, ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher, Teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar, Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, Tua fé te salvou. Vá em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Música Música Música